Dogs é quad, dogs é quad And fish go blue E aí quem são que são? Essa monstra, ué And the sea, and the sea Those, ah, 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 ah Those, ah, ah, ah Those, ah, ah, ah Those, ah, ah, ah Those, ah, ah, ah Que tal uma noite comigo? Na praia de frente com o mar azul A gente é excitado rolando na areia E eu comendo Camarão, caviar Na festa da praia Água de praia Água de coco E a marola que é pra me deixar louco Eu fico maluco Mas eu sou piloto Camarão, caviar Na festa da praia Água de praia Água de coco E a marola que é pra me deixar louco Eu fico maluco Mas eu sou piloto Se envolveu E se internou no meu mundo E gamou Nesse mundo vagabundo Se ela vem Ela já vem E já vem Com as amiga também E todas as amiga também Tem amiguinha que tem E eu com várias de cem Convidei pro meu harem E essa é a resposta Pra perguntar de onde vem Camarão, caviar Na festa da praia Água de praia Água de coco E a marola que é pra me deixar louco Eu fico maluco Mas eu sou piloto Camarão, caviar Na festa da praia Água de praia Água de coco E a marola que é pra me deixar louco E a marola que é pra me deixar louco Eu fico maluco Mas eu sou piloto Você não entendeu? Vem com o menor da VG Se envolveu E se internou no meu mundo E gamou Nesse mundo vagabundo Se ela vem Ela já vem E já vem Com as amiga também E todas as amiga também Tem amiguinha que tem E eu com várias de cem Convidei pro meu harem E essa é a resposta Pra perguntar de onde vem Camarão 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 Caviar na festa da praia Água de praia Água de coco E a marola que é pra me deixar louco Eu fico maluco Mas eu sou piloto Camarão Caviar na festa da praia Água de praia Água de coco E a marola que é pra me deixar louco Eu fico maluco Mas eu sou piloto Jogs e quag Jogs e quag Tem fish com blood E ae que o SP Tá mais zica que o próprio vírus Só se ninguém aguenta Ninguém aguenta Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.